O DTG Noé Guarani foi fundado no dia 22 de novembro de 2005. O movimento tradicionalista gaúcho iniciou a partir de um grupo de estudantes. Aqui na universidade nós temos um movimento semelhante. A gente aprendeu a ser família longe da casa, nós amadurecemos muito aqui dentro, nós encontramos pessoas com ideias em comum, nós somos muito unidos. Federal de Santa Maria.